Não, não sei onde foi parar Toda a confiança do meu ser E só, só eu posso reparar Fazendo o que bem devo fazer Vou te buscar em casa Vou bater na sua porta No sentido literal Botar juízo em tuas frases Pontos, vírgulas e crases Um amor gramatical Vou bagunçar tua bagunça O intuito de encrenca Que é na confusão Que a gente consegue se ajeitar Vou remexer os teus horários Encher-te de olheiras Embaçar as tuas lentes Ser teu par Não, eu não sei onde foi parar Toda a confiança do meu ser E só, só eu posso reparar Fazendo o que bem devo fazer Vou te buscar em casa Vou bater na sua porta No sentido literal Botar juízo em tuas frases Pontos, vírgulas e crases Um amor gramatical Vou bagunçar tua bagunça Com o intuito de encrenca Que é na confusão Que a gente consegue se ajeitar Que a gente consegue se ajeitar Vou remexer os teus horários Encher-te de olheiras Embaçar as tuas lentes De ser teu par Vou te buscar em casa Vou bater na sua porta No sentido literal Botar juízo em tuas frases Pontos, vírgulas e crases Que a gente consegue se ajeitar Que a gente consegue se ajeitar Amém.